E a todos vocês que aqui estão presentes, e a Associação dos Vaqueiros, que teve a honra e o prazer de convidar a Marcela Boiador para se apresentar nesse dia tão importante hoje, 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, e dia que o nosso saudoso Luiz Gonzaga faria 107 anos. Ele nasceu em 1912 e morreu no dia 12 de outubro de 89. E vocês fazendo essa festa maravilhosa, bonito, tão de parabéns por essa festa que vocês estão fazendo para ele, que lá onde ele estiver eu tenho certeza que ele vai ver essa festa que vocês estão fazendo para ele e os sofaneiros tocando, fazendo o que ele gostava. Mas em primeiro lugar, eu vou dar um sabor e depois tem mais, né? Oh, boa tarde, Caxia Gente de educação Nessa data importante Fazendo aqui um festão Hoje é que se anuncia Essa festa de Caxia Estado do Maranhão Tô aqui pra alguns agão Fazendo esta poesia Saudoso rei do Baião Era o que mais nós queria Ele tá junto de nós Pra transportar a alegria Ei É bonito nesse dia Canto com educação Para o povo de Caxia Pra emprega de patrão Nosso saudoso Luiz Querido rei do Baião Ei Oh, recado bonito Marcelo Amorador Olha